Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do LEGO DC Super Villains no PlayStation 5, continuando aqui nas DLCs do jogo, galera. Vamos fazer mais uma DLC hoje e eu estou aqui voando com o Mera, né? Estou voando porque, no caso, ela... voando não, ela tá planando com a água, mas aqui nesse jogo dá pra planar infinitamente, ó. Se você aprender a planar, ó, pode planar até onde você quiser, meu amigo. Pode chegar até o céu. Enfim, vamos pra o que interessa, vamos aqui pra DLC. Eu não sei que DLC que é hoje, galera, porque não tem ali o nome, é... tipo assim, da DLC que tava lá na lojinha, né? Só tem o nome da fase. No caso, a fase se chama A Cúpula. Santa Prisca. Não sei que... deixa eu ver, tem duas... ó, tem duas DLCs do Aquaman que a gente já fez, tem duas DLCs do Shazam, do filme do Shazam que saiu na época desse jogo. E tem... uma DLC do... série animada do Batman e mais uma que eu não sei qual que é essa, que eu acho que não é... ou é... Eu acho que deve ser da série animada do Batman. Vamos ver aí, vamos ver. Vou clicar aí, vamos ver. Se você é novo no canal, vou pedir pra você se inscrever, ativar o sino, deixar o like e me seguir no Instagram. Tudo isso aí vai me ajudar muito. E eu vou ficar muito feliz. Se você puder me ajudar aí com essa... com essa inscrição, me seguir no Instagram, vai me ajudar demais. Vamos esperar carregar aí a DLC. Eu acho que talvez seja a... do Batman série animada. Se não for... tem mais uma lá. Como é que é o nome, cara? Qual é a boa? Aqui é o louco. Não, não é. É da... Liga da Justiça Jovem. Agora vamos ver qual é desse lance de herói da Justiça Jovem. O Superman e a turma dele se atolaram do outro lado da galáxia e deixaram a criançada pra tomar conta da casa na Terra. Enfim, os heróis bebês estão com um problema que chegue. Tem uns alienígenas invadindo a Terra. E não são alienígenas bacanas e de boas que nem o seu cara aqui, o Lobo, mas aqueles safados e traíras. O pior da vilania da Terra resolveu se juntar em segredo com os invasores. Por sorte, alguns dos pirralhos se infiltraram. Foi meio esquisitão pro Aqualad aqui. Tipo, o papai dele, a Raia Negra, era um dos bandidos. Vergonha alheia. Fizeram uma reunião secreta. E a parada só piorou. Chamar a Terra de propriedade deles não vai deixar nenhum dos ativos feliz. Que perrengue. Só que a rapaziadinha tava pronta pra tudo, esperando pra atacar. A coisa ficou feia pros bandidos, alienígenas ou terráqueos. A batalha era pela sobrevivência da Terra, nada menos. Ha, 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 ha. Não dou a mínima pra quem ganhar, só quero ver uma briga da boa. Com a missão secreta do Aqualad esplanada pra geral, a chapa tava começando a esquentar. Só quer ver o coro comer, né? O lobo... Esqueci o nome dele agora. O lobo ali que tá narrando as histórias, né? Bom, é Justiça Jovem então essa DLC, tá? Vamos lá, simbora, fazer essa batalha aqui pela Terra. Estamos aqui com o Kid Flash. Vou ser a Tigresa sem máscara, Kid Flash. Temos também o Superboy, Aqualad, ou Aqualed, né? Alguns chamam de Aqualed também. É... E também o Mutano, né? Que faz parte da equipe. Não sei se eu esqueci mais alguém. Talvez tenha mais alguém. Não sei se o Asa Noturna também faz parte. Vamos lá, por enquanto acho que deve ser só enfrentar esses inimigos, por enquanto. Ao que parece. Vamos lá, pega ele. Faltam só esses dois caras aqui, ó. Ele já era, esse aqui já era. Pronto. E aí, no meio dessa bagunça toda, a Miss Marte se enrolou com essa coisa serpente mágica de fogo. Alguém tinha que ajudar ela rápido. Você pode mirar em objetos Lego dourados, segurando a... Olha só que legal. Ela vai ter uma habilidade ali pra derreter objetos dourados com uma flecha, cara. Pra mim é inédito, né? Inédito assim, eu já tinha visto da outra vez que a gente fez essa série no PC, né? Mas eu não lembrava. Agora eu preciso do Superboy pra apagar aqui. Atira isso aí, atira, atira, atira. Cadê o sopro gelado, amigão? Você não tem o sopro gelado? Não! Xiii, gente. Ele não tem sopro gelado, não? Ah, ele só pode passar no fogo. Entendi. Segura aí, Superboy. Segura, amigo. A cobra velha se ferrou, mas a turma ainda não tinha vencido. Tá, agora eu preciso fazer o quê? Girar essa paradinha. Tô girando. Muito bem, girou ali. E agora? Agora tirou a água lá na cobra, gigante. Cérebro. A Miss Marte ficou livre, mas a equipe tinha que dar um jeito no escudo do cérebro se quisessem dar um jeito nele. Tá, nesse caso eu preciso chegar lá em cima, é isso? Tá, eu acho que vai ser com você pra passar aqui nessas esteiras que estão ao contrário. Muito bem, chegando aqui. Derrotar os inimigos. A escolha é sua, mas vai se arrepender. Faltando um só. Saiu fugindo aí. Construir. Plataforma pra atirar com algum personagem que tenha armas. Puxar aqui, vai reverter as esteiras. Na verdade, parou elas. Agora a gente pode subir. Com a... Como é que é o seu nome? Eu sempre esqueço. Tigresa. Tá, sua vez agora com as flechas. Não parece ser aí. É aqui, ó. Beleza, agora foi. Com o escudo do cérebro fora do caminho, chegou a hora do flechinho brilhar. O flechinho. Então, vamos lá, deixa o flechinho brilhar. Tá aqui, ó. Sai. Esteira cósmica. Não, não é esteira cósmica, não. Ah, vai fazer um tornado. Boa. Fez um tornado ali, ó. De volta do tal do cérebro, né. Besouro negro. Sabe, eu sou mais um cara de muqui que de miolos. Mas tem um sujeito que tem os dois de sobra. Besouro negro. Cara, deu pra ver que ele ficou fulo quando a coisa foi mal. Pode vir, hein. Tá encarando a Miss Marte, né. Vem, 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 vem. Vem, vai ser afetado. Vai ser afetado. Vai ser afetado nos meus ataques. Quase lá, quase lá. Quase lá. Só um coração, só um coração. Só um coração. Aí, o senhor cara de inseto deu no pé dali. Essa foi uma ótima ideia. Enquanto isso, as coisas na reunião ficaram cada vez mais loucas. Mutano e Monsieur. Monsieur Malar. Pronto, prepara o ataque do Mutano. Como rinoceronte. Esse é o Arraia Negra, né. Enquanto isso tudo rolava, o Aqualad e o Aquapapai tiveram que resolver um monte de estresses. Mano, como eu curto essas tretas de família. Tretas de família. Pode vir, pode vir. Agora vai cair umas coisas aí. Foi bem pra baixo da pedra, hein. Pronto, construí aqui alguma coisa. Plataforma de construto. Aqualad pode fazer construtos. Fez um martelão gigante, né. Vem, papai. Venha, papai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ih, já fugiu de novo. Rapaz, tu gosta de fugir, hein. Ok, só mais três corações do Arraia Negra pra gente vencer. Caramba, quanto tempo leva pra vencer o cara? Parece que já tô esperando pra ver no que acontece faz seis anos. Ok, aqui, 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 ó. As peças. Boa. Boa. Vai, constrói. O que é isso? Um dragão. Dragão não, uma cobra, né. Venha, papai. Desça. Pode vir. Só mais um coração. Vamos lá. Só mais um coração. Conseguiu? Conseguiu. Aí, garoto. Conseguimos, gente. Mandaram bem, rapaziada. Acho que essa geração ainda tem esperança. E eu fico por aqui. A Terra não é o único planeta do universo, ainda que tenha muita comida boa por lá. Caraca, gente. A Justiça Jovem é bem grande a equipe, ó. Porque tem ali Miss Marte, né. Tem também a Tigresa. Asa Noturna. Kid Flash. Superboy. Tem Aqualad. Tinha mais gente lá. A Batgirl. Eu acho que tinha mais um lá que eu não reconheci. Beleza. Não conseguimos o 100% do dinheiro. Não pegamos minikits. Tudo isso aí vai ser pego quando a gente fizer o 100% das fases, né. Grafite ali também não. E apenas um bloco de ouro por concluir o nível, né. Os personagens, como eu já expliquei anteriormente nos vídeos anteriores, eles são desbloqueados assim que você joga na fase. E todos os personagens dessa fase, da DLC, vai estar disponível pra você. Isso aí do nível. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, ativa o sino. Me segue lá no Instagram. Grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu.